O IAD é um ser vivo, é onde tudo acontece, é onde a criatividade nasce. O IAD é uma faculdade com maior reputação na área das indústrias criativas. É uma faculdade que é líder no ensino para as profissões como o design, a fotografia, a comunicação, o marketing, a publicidade, o desenvolvimento de jogos e todas as engenharias criativas. O IAD caracteriza-se por ter um modelo pedagógico imersivo, onde colaboramos de forma muito regular com o mercado. Portanto, nós incubamos aqui, neste espaço, na fábrica, todo o tipo de projetos extracurriculares e curriculares, onde o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, estão a acontecer aqui, nesta faculdade. O IAD, como eu dizia, caracteriza-se por ser uma escola viva, uma escola onde fazemos acontecer todo o tipo de criatividade.